O que? Peraí, peraí, a gente vai pegar essa BD aqui. Tá de 12, véi. Tá na escada aí. Deixa eu ajudar eles. Vai entrar aqui, vai entrar. Na porta da esquerda embaixo. Peraí, fica parado, fica parado, fica parado. Tá ele? Boa. Mano, parece que ele tá no segundo ou não. Tem um por fora aqui, rapaziada, no quarto. Acho que vai descer nos buracos. Tá descendo buracos, bro. Tem um cara na garagem aqui do lado, cuidado. Cara, não faz live, né? Fez live alguma vez na sua vida? Ai, mano. Ah, velho. Pelo amor de Deus, velho. Caramba, gente. Oh, mano, perdão, velho. Que dirigida. Caralho. Caralho. Caralho, palhaço. Ai, boa, boa. Meu Deus, dois, três, caralho, três, caralho, três, caralho. Ai, tamo viva. Ai, tamo viva. Tá ali no pé deles, velho. Tá na árvore, na árvore seca aí. Mano, não consegue ir aí não, tá na árvore seca. Tá na árvore seca, tá na árvore seca. Ok, mais um. Tá perto, você aí e o outro. Clouse comigo. Clouse comigo. Clouse comigo, clouse comigo. Vai lá, vai lá. Matei. Vai que eu tomo um drive-by aqui. Puta, não tem um. Foda-se. Pode ser o último lá das costas, amigo dele? Pode. Tá atirando. Pode ser. Pinguei, pinguei, pinguei. Um bado. Tá voltando pro campound ali. Vai lá, vai atrás dele. Da chaminé. É, eu não vejo ele. Pode ter que... Ah, poder andar, poder andar. Ok? Mas não, poder andar, mas não poder andar. Matei. Caralho. Tem cara no cara... Calma. Tem cara no quarto. Agora... Pegou o draft. Ah, esse H é Birk, véi. Banguei um aí. Isso aqui é H é de... Man. Que lindo. Tem cara aqui na direita, eu acho, no campo. Sim. Tem no campo, eu acho. Tem no campo, eu acho. Cara no galpão, na porta, na esquerda. Na porta. Vamos pra hora e deixar esse merda pra trás. Cara. Cara, ele não mata. Nossa, pareceu muito bom, né? Com o Kudo Milano. Tem cara lá no 210, véi. Nossa, que boa. Que belo aí, véi. Que belo. Tem um do gás, véi. Deixa ele ressar, deixa ele ressar, deixa ele ressar. Deixa não, deixa não, deixa não, deixa não. Vou deixar, vou deixar. Vou deixar, vou deixar. Deixa ele ressar, deixa ele ressar. Mano, que lindo. Ah, ficou outro, véi. Chegou na paçoca aí. Deixa ele ressar, deixa ele ressar, deixa ele ressar, deixa ele ressar. Deixa, 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 deixa. Ah, mano. Você é um burro, véi. Filhos da puta. Não queim, não queim do que é a paude. Tem um pouco, o caspa. Segundo andar. Ah, ele segura lá. Ok. O do segundo andar. Segundo andar aí? Não, não. Deixa eu finalizar, deixa eu finalizar, deixa eu finalizar. Deixa eu finalizar. Deixa eu finalizar. Deixa eu finalizar. Tá mirando escada, tá mirando escada. Ah, menino que chave. Ehehehe